O suspeito Edilson Rodrigues foi preso no quartel da polícia militar em Ouro Preto do Oeste, interior de Rondônia. Edilson chegou pedindo ajuda, dizendo que o combustível da motocicleta estava acabando. Porém, o que ele não esperava era ser reconhecido pelos policiais. Edilson, ao ser preso, confessou o crime e relatou aos policiais que havia tido um desentendimento com a esposa, Selma Gomes, e que por um motivo fútil, num momento de fúria, acabou matando a mulher, a pauladas. Após o feminicídio, o suspeito, de acordo com seus relatos, saiu de Jiparaná, desviando o posto da Polícia Rodoviária Federal, vindo a se esconder em um matagal, próximo ao bairro Novo Horizonte, na cidade de Ouro Preto do Oeste. Ainda segundo relatos de Edilson, durante a fuga, o objetivo era chegar até o município de Buritis. Edilson foi apresentado na Unisp junto com a motocicleta e ficará à disposição da Justiça.